De volta com Manhã no A, são 7 horas e 6 minutos. E agora a gente tem informação de trânsito, uma informação de um acidente que aconteceu ali na Álvaro Maia. Colisão de veículos com vítima lesionada na avenida Álvaro Maia, no sentido centro, com a rua Comendador Clementino. Forte retenção na via. E essa imagem é muito impressionante, né? O veículo entrou debaixo de uma carreta. A gente não tem informação ainda do estado de saúde, da pessoa que estava conduzindo o veículo ou de qualquer outra pessoa que estivesse com ele. O trânsito é muito lento nesse momento. A carreta fazia uma curva, né? E foi quando o veículo entrou na parte de trás. O SAMU está no local já para fazer os primeiros atendimentos. E é uma imagem que choca, impressiona muito e deixa o trânsito completamente lento nessa região. E a gente vai continuar monitorando essa situação aí, né? E daqui a pouco, ao longo do programa, trazer mais informações sobre esse acidente gravíssimo, né? Que aconteceu na Boulevard ainda há pouco. E agora a gente fala de solidariedade. O Abrigo Moacir Alves iniciou uma campanha de arrecadação de presentes para as crianças assistidas na instituição. As cartinhas estão disponíveis na sede do Abrigo e quem vai trazer as informações para a gente é a Téa Morel. Téa, quem quiser participar da campanha deve buscar a cartinha aonde? Olha, Wilson, deve buscar a cartinha na árvore de Natal que foi montada lá no Abrigo Moacir Alves, né? A gente está falando de uma árvore de Natal muito especial que tem 56 cartinhas de crianças e adolescentes que são atendidos pelo Abrigo Moacir Alves, né? Essas cartinhas foram escritas com a ajuda das professoras, das monitoras, das voluntárias. E aí cada uma delas traz um presentinho, um pedido feito por uma das crianças de um presente que vai ser dado para as crianças no dia da festa de aniversário do Abrigo Moacir Alves. Aliás, no dia da festa de Natal do Abrigo Moacir Alves que acontece agora no fim do ano, né? A árvore de Natal foi montada lá no Abrigo, o Abrigo fica na rua Professora Lé Alencar, número 1014, pra quem não sabe é ali bem na frente da maternidade do Alvorada, né? Por trás do SPA do Alvorada, no Barro Alvorada, pertinho da Arena. Se você for ali no entorno da Arena, não é difícil encontrar o Abrigo Moacir Alves, entendeu? Então você chegando lá, você tem duas oportunidades. Uma delas é de adotar uma dessas 56 cartinhas e de dar o presente para uma dessas crianças, um desses cadeirantes, um desses deficientes que é atendido pelo Abrigo Moacir Alves. E a outra é a oportunidade de conhecer o trabalho do abrigo. Um trabalho, né, que é muito importante aqui na nossa cidade, porque atende, cuida integralmente dessas pessoas, né? E que precisa sempre de muita ajuda, né? Desde 1996, o Abrigo Moacir Alves, ele depende, ele acaba aí se sustentando através da ajuda governamental. Primeiro vem a Secretaria de Estado de Assistência Social, depois a Secretaria de Assistência à Pessoa com Deficiência, né? Hoje, eles têm ajuda governamental, mas a ajuda do governo, ela não é suficiente para atender todas as necessidades dessas crianças, né? E aí, é claro que o voluntariado tem uma participação muito importante, sem contar que muita coisa acontece ali dentro do Abrigo Moacir Alves. Tem atividade para a comunidade, tem projetos de integração entre a comunidade e o Abrigo Moacir Alves. Então, se você for lá adotar uma dessas 56 cartinhas, você também ainda tem a oportunidade de conhecer o trabalho do Abrigo e de, quem sabe, começar a partir daí a colaborar. Não é preciso colaborar com muita coisa, não. Tem esse presente, tem essa grande festa de Natal que vai acontecer no fim do ano. Aproveita essa oportunidade. Vou aproveitar também para repetir o endereço, viu? É a Avenida Professora Léa Lenká, Rua Professora Léa Lenká, Abrigo Moacir Alves, na frente da Maternidade do Alvorada, número 1014. Não tem erro, a árvore de Natal está lá esperando e a gente espera que essas cartinhas, elas sejam pegas o quanto antes, né? Porque você vai lá, pega a cartinha, compra o presente, entrega o presente lá de volta e no dia da festa de Natal, você que é Papai Noel, né? Que vai ser um Papai Noel adotivo de uma dessas crianças, vai poder participar também se quiser. Ou então essa criança vai poder receber aí esse presente que foi dado para você, com certeza, com todo carinho do mundo. Ok, muito obrigado, Téia. E o tema da redação do Enem este ano pegou muita gente de surpresa e causou até uma certa confusão. Resolvemos ir além do tema para saber como funciona de fato a educação inclusiva para surdos. Quais as dificuldades dos alunos? E claro, o que poderia ser melhorado? E uma coisa é certa, falar sobre isso já é um grande passo. A redação do Enem foi o assunto mais comentado nas redes sociais nesse fim de semana. Muita gente contra e a favor do tema. Nesta escola de alunos surdos, a redação do Enem também foi o comentário do dia. Com a ajuda de uma intérprete, o professor elogiou a iniciativa do Ministério da Educação. Porque nós batalhamos bastante a educação dos surdos, já vem do século passado, quando surgiu o INES. Então agora ele sentiu muito orgulho por conta disso, que teve essa valorização do Enem para o surdo. Mas na hora de escrever sobre o assunto, muitos candidatos ficaram na dúvida. Como tratar essas pessoas? Chamar uma pessoa de surda é pejorativo? Seria melhor chamar deficiente auditivo? Fizemos essa pergunta para a Andressa. E o gesto apontando para o ouvido e para a boca, mostra que para ela, surdo é a opção correta. É algo da pessoa que se assume, porque tem pessoas que quando nascem em famílias ouvintes, a família não aceita, acaba que não se identifica como surdo. Mas aquela pessoa que se identifica como surdo, para ele que não tem nenhum problema em ser chamado de surdo. Então essa pessoa, ele se assume como surdo, tem uma identidade surda. A escola Augusto Carneiro é específica para alunos surdos. Os professores são bilíngues. O difícil é conseguir uma vaga. A Sabrina diz que os pais tiveram muita dificuldade em conseguir. Hoje ela estuda no Instituto Federal do Amazonas. Está no primeiro ano do ensino médio. O problema dela hoje em sala são os professores, que não são bilíngues e ela precisa de um intérprete. É muito diferente da escola agora, porque o professor não sabe libras e eu preciso do intérprete. Se o intérprete não estiver em sala, eu não entendo nada do que o professor está falando. E aí ela conta com a ajuda do Jurandir. Os pais dele são surdos. Ele vive de perto essas dificuldades desde pequeno. Eles têm muita dificuldade com a interpretação de texto. Um exemplo é que se a gente usar o verbo assistir. Se a gente usar o verbo assistir, a enfermeira assistiu um paciente. Então ele vai pensar que ela ficou vendo, mas não é. Ela prestou assistência. É o contexto que está ligado à frase. Então, assim, normalmente o ouvinte vai ter vantagem com relação ao surdo. O IFAM hoje tem sete alunos surdos, todos fazendo curso técnico de informática. Por falta de intérpretes, que são poucos, eles acabam ficando sem opção. Afinal, as verbas federais foram reduzidas quase a zero. O problema vem na origem, que é a lei que incentiva as escolas a opinarem, a agasalhar esses surdos, a aceitarem os alunos surdos e não aparelham a escola. Os outros problemas que nós enfrentamos é a formação de professores na área. Existe uma questão de concepção de rejeição, concepção de professor em relação ao aluno surdo, de se produzir estratégias para aquele aluno, estratégias de ensino para aquele aluno, determinados conteúdos complexos, né? E existe a questão da própria escola não estar aparelhada, não estar aparelhada na perspectiva arquitetônica para agasalhar não só esse surdo, mas outros deficientes. Perguntamos da Sabrina o que ela achou do tema da redação. A resposta? Precisamos falar sobre ela. A comunidade surda gostou, né, claro, da redação, né, do Enem, porque eu não consigo fazer uma boa redação porque eu não conheço a fundo a língua portuguesa, né? Então, por exemplo, eu sei ler a língua portuguesa e consigo me comunicar um pouco através da língua, mas eu não conheço a fundo. E sobre tantos outros. Atualmente, existem mais de 10 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência auditiva. Este ano, além de tratar do assunto, pela primeira vez, a prova do Enem teve uma versão traduzida em libras, a linguagem brasileira de sinais. Língua que é, ou deveria ser, a segunda oficial no Brasil. É muito importante essa discussão desse tema, porque a maior dificuldade do surdo é fazer uma redação, é se expressar, né, por meio da língua portuguesa. Ele tem mais facilidade de se expressar em libras. E isso é difícil. E o Enem, não sei se vocês acompanharam, mas no Enem, os intérpretes, eles só fazem interpretação de algumas palavras. Então, ele tem dificuldade no contexto, porque ele consegue ler e ele não entende. E a nossa entrevista do dia, a gente continua falando sobre esse assunto. Nós estamos recebendo o gerente de atendimento educacional específico da SIDUC, o Marcos Lázaro, para dar mais detalhes de como funciona a inclusão de alunos surdos e com outras deficiências na rede pública aqui no estado. Seja muito bem-vindo amanhã no ar, um ótimo dia. Bom dia, eu quero agradecer o espaço que a TV Crítica está nos dando para falar desse assunto tão pertinente. A lei preconiza a inclusão dos alunos. E a gente não está falando necessariamente de ter uma escola específica para atender a pessoa com deficiência, mas que eles possam participar de um ensino irregular como qualquer outra pessoa. Um grande desafio, apesar da lei já existir há algum tempo, né? Nós da Secretaria de Educação, bom dia a todos os telespectadores. Nós da Secretaria de Educação do estado do Amazonas, estamos muito atentos e temos pautado as nossas ações dentro da gerência de atendimento educacional específico, em cima do que está estabelecido pelo plano nacional de educação, especificamente na meta 4, que está aí os nossos objetivos, né? E contextualizando a nossa realidade amazônica, a nossa geografia amazônica, nós temos também o plano estadual de educação. E a meta 4, ela nos aponta que de 2007 a 2014, nós tivemos aí um grande avanço nessa questão das barreiras encontradas no processo de inclusão dos alunos com deficiência. E posso dizer a vocês que o cenário nacional, por exemplo, de 308 mil matrículas que foram feitas em 2007 para 2014, nós tivemos um aumento de 118% de matrículas. Então, isso demonstra que há um grande êxito, né? Nessa barreira que nós encontramos antes do plano nacional ser implementado no nosso país. Hoje, existem algumas escolas aqui públicas específicas para atender a pessoa com deficiência. Sim. Nós temos a escola Augusto Carneiro, que atende especificamente nos turnos da manhã e da tarde. Do primeiro ao quinto ano, nós temos cinco turmas no Augusto Carneiro. E no período da tarde, nós temos também seis turmas atendendo os alunos com surdez e deficiência auditiva. Temos também o Joana Rodrigues, que atende alunos com baixa visão e cegueira. Temos o Manuel Marçal, que atende alunos com doenças associadas e, mais especificamente, o autismo. Temos também a escola Mayara Redman, que funciona como um centro de atendimento e capacitação aos profissionais que atuam na rede estadual de educação. Agora, existe uma dificuldade de conseguir vagas nessas escolas e há também uma dificuldade, às vezes, de chegar até uma escola especial como essa. Então, o aluno acaba sendo matriculado no ensino regular, numa escola que é mais próxima de sua casa. Ali, o desafio é conseguir um aprendizado, acompanhar regularmente, como os demais, até por uma deficiência do próprio instrutor, do professor que vai oferecer esse atendimento. Quando se fala em educação específica, em atendimento específico, a gente não tem como pensar somente em uma situação. Porque cada situação é específica, como o próprio nome já diz. Então, cada limitação exige uma didática diferente de ensino. Mas, para isso, a Secretaria de Educação tem inserido nesse contexto algumas figuras que facilitam esse processo de socialização. Posso dizer para você, por exemplo, o auxiliar da vida escolar, que ele é oferecido para aquelas pessoas que não têm autonomia para vivenciar o contexto escolar. É uma espécie de monitor. Exatamente. Ele auxilia a vivência do aluno no contexto escolar do ensino regular. E também a Secretaria dispõe as salas de recursos multifuncionais, que funcionam no contraturno como complementação para os alunos com deficiência. E também é algo interessante, que é pouco divulgado, mas é um atendimento também especializado, a área das altas habilidades. Porque a sala de recursos multifuncionais não atende somente pessoas com deficiência, mas também atende pessoas que têm superdotação e altas habilidades. No caso específico da surdez, há um desafio de comunicação e até de avaliação. A gente, tanto na própria prova do Exame Nacional do Ensino Médio, quanto no dia a dia da fase escolar, porque a língua oficial não é o português para a pessoa que é surda ou que tem deficiência auditiva e que acaba se comunicando através de Libras. Isso é muito importante que você toca, porque, imagina, o aluno que tem a sua língua prioritária, que é a Libras, como a primeira língua, como que ele vai fazer uma redação? A questão ortográfica para ele é totalmente diferente. Então, nós temos trabalhado na Secretaria de Educação com os nossos professores no sentido de desenvolver métodos e formas de avaliação mais justas para que eles possam, sim, estar desenvolvendo aí a sua primeira língua e também não deixando de lado a língua principal do seu país, que é a língua portuguesa, mas que, para ele, é a segunda língua. Então, os nossos professores da rede estadual, eles têm já percebido e nós temos feito formação continuada, inclusive, neste período, está tendo uma formação para professores na Escola Mayara Redman, promovida também pela Secretaria de Educação. Nós temos aqui na escola 37 professores, 40 professores de 37 municípios do estado do Amazonas e mais 20 professores das escolas regulares que estão participando dessa capacitação no curso básico e avançado de Libras, um curso intensivo, porque nós entendemos que somente com formação é que os professores terão a condição de dar um ensino de maior qualidade, um serviço, prestar um serviço de maior qualidade para a comunidade. Além de estruturar a rede, preparar o profissional, que recado a gente pode deixar para as pessoas que estão acompanhando a gente agora e que tem alguém na família que tem surdez, por muito tempo se achou que essa pessoa não pudesse ir para a escola ou ter um desenvolvimento normal, às vezes até por desconhecimento mesmo da própria família. Qual a recomendação, principalmente para as pessoas que estão fora da sala de aula? Olha, hoje eu posso dizer a você, querido pai, querida mãe, que a Secretaria de Educação está totalmente equipada para atender o seu filho, a sua filha e que ele é uma pessoa que tem direitos fundamentais e esses direitos têm que ser garantidos. E as nossas ações estão todas voltadas para que a educação aconteça de forma plena. E o ideal para nós, enquanto educadores, é que ele participe desse processo não nas escolas específicas, mas sim no ensino regular. E também gostaria de dizer a você que o seu filho não é um coitadinho, nós não olhamos para ele com um olhar de dó ou de pena, porque ele tem uma limitação. Pelo contrário, ele tem muitas possibilidades. E a Secretaria hoje, através do Departamento de Políticas e Programas Educacionais, tem olhado com muita atenção para esse processo de inclusão. E nós temos sim que reconhecer que essas barreiras, elas devem ser quebradas, essas barreiras, elas devem ser eliminadas realmente desse processo educativo e que possa sair do papel efetivamente essa questão da inclusão. E que possa partir de nós, enquanto seres humanos, cidadãos, olhar para o outro dentro das suas diferenças, das suas especificidades, mas não com aquele olhar de coitadinho, não consegue falar. Mas sim, nós, enquanto educadores, podemos nos capacitar melhor para nos comunicarmos com as pessoas com deficiência auditiva, no caso. E vale lembrar que hoje as empresas são obrigadas por lei a contratar pessoas que tenham deficiência, os concursos públicos também geram muitas vagas, então quanto melhor, maior for a sua formação, maior a escolaridade, melhores serão também as oportunidades no mercado profissional. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada. Recebi hoje o Marcos Lázaro, que é gerente de atendimento educacional específico da SEDUC. E começa amanhã o período de inscrição do processo seletivo para o Instituto Federal do Amazonas. São mais de 2 mil vagas disponíveis para os cursos de nível médio integral e subsequente. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Téa Amorel. Oi, Téa, como é que o estudante, que o estudante interessado pode fazer para se inscrever? Bem, Wilson, essas inscrições, elas são exclusivas pela internet, né? O estudante precisa acessar o site www.ifam.edu.br barra processo seletivo 2018 traço 1. Atenção para o endereço certinho que está aparecendo aí na tela, né? O estudante, inclusive, que não tiver acesso à internet, pode ir até um dos campi, né? Do Instituto Federal do Amazonas, que ficam espalhados no interior ou aqui também na capital. Lá estarão sendo disponibilizados computadores para que esses estudantes possam fazer essas inscrições. Como você mesmo falou, as inscrições começam amanhã, dia 8 de novembro, e elas vão até o dia 17 de novembro. A pessoa que quiser concorrer a uma das vagas, ela precisa, no caso do ensino médio integral, ter o ensino fundamental completo, ou ela precisa, no caso do continuado, né, ter feito aí o primeiro e o segundo anos do ensino médio. E aí, essa seleção, a seleção desses 2.760 candidatos, né, porque esse é o número de vagas, vai ser feita através da análise das notas. Então, o candidato precisa, se possível, né, se for até algum lugar para entrar na internet, precisa levar o histórico escolar, porque vai ser pedido dele as notas de língua portuguesa, de matemática, daquelas disciplinas básicas. E é a partir da avaliação desse currículo que o candidato vai ter ou não direito a uma vaga no Instituto Federal do Amazonas. Posteriormente, você precisa entregar uma cópia desse histórico escolar, para poder comprovar que aquela nota que você informou ali é realmente uma nota verdadeira. Nesse momento, vai ser preciso apenas você preencher a nota para concorrer a uma dessas vagas. O resultado preliminar, a lista preliminar dessa seleção, que termina no dia 17 de novembro, vai ser publicado no dia 29 de novembro. Vai ser dado aí um tempinho para os recursos e aí depois é publicada a lista definitiva com os candidatos que forem escolhidos para essas 2.760 vagas. Então, inscrições começam amanhã, dia 8, terminam dia 17 e fan.edu.br barra processo seletivo 2018 traço 1, somente, exclusivamente pela internet. Ok, muito obrigado, Theia. E agora vamos ao minuto tecnologia do dia, com uma dica que está fazendo o maior sucesso para quem está querendo trocar de smartphone. É o trocafone Plus da InfoStock. É muito fácil. Você leva o seu smartphone usado de qualquer marca e ganha na hora um desconto de 300 reais na compra de um Galaxy S8. Esse que eu estou aqui na mão, ou o S8 Plus. O S8 tem um display infinito, reconhecimento de íris, câmera frontal de 8 megapixels e é resistente à água e à poeira. Gente, vale muito a pena. Para você que gosta de andar na moda da tecnologia, esse aqui é para você. O trocafone Plus está disponível em todas as 11 lojas da InfoStock. Então não perca essa chance única de trocar o seu smartphone e ganhar um desconto de 300 reais na hora na compra de um Galaxy S8 ou do S8 Plus. Trocafone Plus é na InfoStock. E daqui a pouco a gente vai trazer a história de um torcedor. A propósito, você torce para o... Flamengo. A gente vai falar com um flamenguista cujo nome é Vasco. Que ironia, né? A gente também vai trazer a definição da data do Festival de Ciranda desde Manacapuru. O festival vai sair e a gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Não, saia daí. A gente vai trazer os detalhes daqui.